Vai dar polêmica, se prepare, porque vai dar polêmica. O cara é campeão, o cara tem direito de comemorar, de extravasar. Jogadores do Palmeiras chegando ao aeroporto no Rio de Janeiro e vejam o que aconteceu. Prestem atenção. Trem a voz do Peixadão com o Palmeiras. Avante, Maranhão! Campeão! 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 Eu estava o gol desgastando a campeão. Vai, 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 vai! Quem, 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 quem? Caralho! Vai Jair! Vai Jair! Vai, 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 vai! Ei, Nico! Já é, cara! Já é! Vai, 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 vai! Périco! 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 Que? Que? Ei, tá bom. Só o lado, só o lado, só o lado, só o lado, só o lado. Só o lado, só o lado. Tá bom, assim, ó. Aqui, 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 ó. Aqui pra lá. Tá bom, vai. Rapaz, presta atenção, olha a loja lá. Uma loja que vende produtos do Flamengo. E aí... Aeroporto Santos Dumont. Aeroporto Santos Dumont, o outro ali estava fechando o nariz. Olha o Borja. Cheirinho para lá, cheirinho para cá, aeroporto do Rio de Janeiro. Muitos rubro-negros ali cruzando com os palmeirenses e os campeões tiraram onda. E falaram do cheirinho. Olha lá. Porque, como todo mundo brinca, e é um fato, o Flamengo realmente ficou no cheirinho. O Flamengo não conquistou nenhum título nessa temporada. Aliás, não chegou a nenhuma final, né? Mas é isso, o campeão tem que tirar onda mesmo? Ah, eu acho que foi um negócio super leve, está ali no contexto, não tem... Eu acho que tirar o... Agora, tem que estar preparado para na hora que for o contrário, né? Quando o Flamengo for campeão. Mas acho que se for em bom tom, em bom nível, não tem problema nenhum. E ficou em bom tom, em bom nível? Ah, não vi nada de extraordinário, não. Rapaz, o Zinho, ele não para de olhar para lá. A torcida do Flamengo é uma torcida que sabe muito bem tirar sarro dos outros. Sabe bem fazer isso daí, dá aula, inclusive, disso. Acho que está achando... No próximo ano, pode ser o contrário. De repente, o Flamengo ser campeão e tira sarro do Palmeiras e dos outros. Rapaz, o Zinho, ele não para de olhar para a televisão ali, né? Ah, sim. Hoje, eu estaria feliz de qualquer jeito, né? Sim, sim. De qualquer jeito, eu estaria feliz. Eu acho que comemorar título, você tem que comemorar mesmo. Eu, graças a Deus, comemorei muitos títulos. É uma coincidência, né? Porque o Aeroporto Santos Dumont, no embarque, você passa em frente a essa loja aí, credenciada do Flamengo. Os caras estão comemorando, estão com música, né? Acho que só um rapaz ali, eu não identifiquei quem foi, que botou a mão ali, aí especificamente direcionando... Não, e o Borba falou o cheirinho. É, o Borba também. Olhando para a loja lá filmando. É, assim, cara, cada um... Eu, eu, eu não gostava disso, né? Eu quero comemorar o meu título. Não foi só o Flamengo que perdeu o título, foram várias equipes que estavam disputando. O Flamengo é quem se aproximou mais por mérito, né? O Flamengo é quem estava incomodando o Palmeiras. Agora vale, vale a festa, vale a brincadeira. O importante é ficar só nesse clima. E como falou, chega no próximo ano, ganha um outro time, brinca também, aceita, né? Sabe que é assim mesmo. E isso faz parte. É bom, descontrai, essa coisa da rivalidade. Isso faz parte do futebol desde que seja só nesse estágio aí, né? Aliás, está surgindo uma rivalidade que, na minha opinião, não existia, né? Eu nunca vi Flamengo e Palmeiras como rivais mais de uns anos para cá. E principalmente pela posição financeira privilegiada que eles se encontram, são as duas equipes mais poderosas do Brasil para fazer investimentos, eu tenho a impressão de que a gente pode estar começando a ver aí o nascimento de uma rivalidade forte, hein? Entre Palmeiras e Flamengo. As torcidas tinham... Porque a torcida organizada do Palmeiras tem uma relação melhor com a do Vasco. É. A do Flamengo, se não me engano, era com São Paulo e Corinthians. Uma parte da torcida do São Paulo. É, é. Tinha um pouco isso, né? A do Flamengo, às vezes, sempre é mais perseguida pelos outros, né? De repente, porque é a maior. É, pode ser. Pode ser isso. E também porque brinca muito com os outros. É, pega no pé. Mas, cara, essa coisa é a coisa da paixão do futebol. Acho que vale. O ruim é quando tem briga, violência. Isso a gente tem que sempre estar criticando. Pôzinho, são imagens ao vivo aqui na última palavra do Fox Sports do CT do Palmeiras. Já tem um grupo grande lá, ali na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, concentrado, esperando a chegada dos campeões brasileiros, que ainda não desembarcaram no Aeroporto Internacional, em Guarulhos. Essa hora, sem trânsito, de Guarulhos até aí na Barra Funda. Quanto tempo, mais ou menos, hein? Trinta minutos. Trinta minutos. Não mais do que isso. Então, chegarão lá no início da madrugada e já, já, a nossa equipe no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, acompanhando o desembarque dos campeões brasileiros. E aquela história do cheirinho ali, Carlos Simão, pra você? Passou do ponto? Tudo bem? Normal? Tudo legal? Não, não foi. É, eu também não achei ofensivo o vídeo. Foi dentro da comemoração, o pessoal empolgado, o título merecido. Não vi nada ofensivo. Eu, 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 vou falar assim... Agredir ou desagradar alguém. Eu não... É o meu procedimento. Acho que as pessoas podem comemorar. Eu, assim, não tô querendo entrar num dia paz igual assim, mas, assim, é o meu jeito. Cara, eu acho que foi muita coincidência. Porque esse som já devia estar vindo lá do ônibus. Do ônibus, não. Do vestiário. Galera já coloca o som ali, já começa a festa, a brincadeira. É uma alegria, cara, ser campeão brasileiro é demais. É um título muito importante. E os caras estão, estão, estão em êxtase. Hoje, ninguém dorme. E aí, subindo ali, coincidiu de ter uma loja. E o Flamengo era o time que estava disputando, né? E o time que estava na briga, estava na briga. Foi exatamente isso aí. É, vale, vale. Mas você não curtiu, não? Eu não gosto. Não pode ter violência. Não pode ter violência. Meu, assim, princípio por princípio, cada um tem um jeito de proceder. Cada um tem uma maneira de encarar a situação. Eu não gosto desse tipo de coisa. Porque eu acho que você vai estar desacatando alguém, você vai estar... Alguém que vai ouvir e não vai gostar. E vai ter uma outra partida que o cara vai jogar. Que pode ter violência. E é isso que eu não gosto. É você falar sem pensar. Você tem outros acontecimentos pela frente. Então, eu acho que você quer comemorar, comemora com seus companheiros. Faz a festa com a sua família. Ótimo. Não diga nada que desagrade a ninguém. Foi o jogador ali, o Borra, o outro eu não estou reconhecendo. Que fez o gestinho do cheirinho. É, fechar o marido. Poderia um torcedor. Aí, pô, já pensou? Tem uma briga? Meu Deus. Aí era problema. Agora, dançar, brincar e tudo, o cara faz parte. O cara está feliz, está comemorando. E coincidiu com o telóquio. Não tinha era que virar para lá e... Quem está levando o som é o Jair. É o Jair. É o Jair. Esse aí no centro que passou, eu bordo. O Borra está fazendo um vídeo e brincando. E tem um rapaz... Há uma escala de brincadeiras, né? Recentemente, um time foi campeão. Aí, um jogador de um time falou para o outro... Ali, o de boné ali, o de boné. O de boné, ó. Quem é esse daí? Recentemente, um time foi campeão aqui no Brasil. E aí, numa festa que varou a madrugada... Rapaz, parece o Diogo Barbosa. O atacante do time começou a mandar mensagem para outro... O de boné, o de boné. Para outro jogador, que era do Palmeiras. Aí, eu acho que é ofensivo quando você coloca o nome do jogador ou faz alguma graça nesse sentido. Pois é. É isso. Talvez, desde 2009, quando houve aquela perda do campeonato pelo Palmeiras e a conquista do Flamengo, talvez, de lá para cá, tenha sido plantada essa sementinha da rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. 2016, o Flamengo chegou a liderar, depois perdeu a liderança para o Palmeiras, que foi o campeão brasileiro. E agora, nesse ano, é mais uma vez o Palmeiras chegando à frente do Flamengo. E aí, essa história do cheirinho, que foi uma criação da torcida do Flamengo, dizendo... Ah, estou sentindo o cheirinho do título. Aí, como os títulos passaram a não vir, aí os rivais pegaram. Ah, ficou no cheirinho, ficou no cheirinho. Mas imagina se o Flamengo consegue ganhar esse campeonato. O que que ia tirar de onda também, que o Palmeiras está na frente? Claro, claro. Acho que é legal ali, quando tem a loja do Flamengo... Já comprei uma camisa... Uma amiga minha, que é flamenguista, inclusive, nessa loja é muito boa. Quando o Jailson passa ali, você vê que tem alguns funcionários da loja, parece que tem um segurança ali. E todos ficam assim, na boa, vendo e tal. Porque se fosse alguma coisa ofensiva, obviamente teria alguma reação. O seu trabalho na loja falou, gente, espera um pouquinho, né? Mas não teve nada disso. Enfim. Muito bem. Então é isso. Mas eu falei que ia render, né? Esse vídeo com certeza está rendendo aí nas redes sociais. Tem muita gente já comentando. É uma rivalidade que só tem a crescer nos próximos anos.